Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Finalmente o último mês de 2020 tá chegando e como de costume, a gente sempre tenta ficar por dentro das melhores novidades de cada mês. E que ano que foi esse, hein galera? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e caso você pense que dezembro é um ano fraco em lançamento de jogos, saiba que você tá completamente errado, tá? Até porque grandes lendas adiadas durante o ano foram parar aqui no último mês desse conturbado 2020. Então bora lá, porque hoje é dia de ficar por dentro dos 10 melhores jogos de dezembro de 2020. E como de costume, guarda aquela grana, porque dezembrão tá cabuloso de jogo insano. A Black Friday tá chegando e pagar barato é o que a gente quer, né galera? Por isso existe a Promotec. Lá você fica antenado dos melhores preços da internet. E inclusive, mano, eles têm vários grupos no WhatsApp pra você poder acompanhar tudo isso mais de perto. Você quer fazer parte disso? Corre lá no link da descrição. Pra começar, temos Empire of Sin, um jogo de estratégia feito pela Romero Games que coloca você no coração do cruel submundo do crime de Chicago em 1920, na era da lei seca. Jogado de forma isométrica, você precisa se apressar, né? Encantar e intimidar todos os seus inimigos até ficar no topo da máfia. Esse jogo foi muito bem recebido pela crítica, tá pessoal? E nos dá a liberdade de conhecer os pontos fracos do crime organizado. Em seguida, temos um RPG de ação no qual os jogadores vão assumir o papel de um guerreiro tentando salvar a terra de um grande mal. Jogando em terceira pessoa, aqui a gente vai explorar um labirinto antigo, enquanto lutamos contra inimigos fantásticos como goblins, monstros de pedra e até os minotauros em combates ferrenhos de corpo a corpo. Usando espadas, lanças e clavas, o combate tem um bom destaque nos sons de impacto, efeitos de luz e gritos de dor. Chronos Before the Ashes chega no dia 1º de dezembro pra PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. San é um homem de 33 anos que se recupera de uma recente separação. Então ele retorna pra sua cidade natal chamada Baswood, no oeste da Virginia, onde ele vai pro funeral do seu melhor amigo. Completamente deprimido e amargo, ele se sente totalmente fora do lugar. E de repente, ele acorda em um quarto de hotel com uma camisa cheia de sangue e sem nenhuma lembrança de como que foi na noite passada e como é que ele foi parar ali. É aí que uma investigação distorcida começa. Twin Myhor faz parte de um dos jogos mais interessantes pra gente jogar em dezembro também. Com uma abordagem totalmente nova comparada às produções da Ubisoft, Immortals Fenyx Ryzen traz uma aventura cheia de ação em um mundo aberto dinâmico, repleto de combates e histórias inspiradas na mitologia grega. Jogando em terceira pessoa, a gente vai explorar esse vasto mundo lindamente estilizado e usar as habilidades extraordinárias do personagem pra que possamos ali enfrentar todos os terríveis deuses mitológicos. Pra fortalecer ainda mais as aventuras de 2020, temos Call of the Sea, a game jogada em primeira pessoa que traz a história de Nora, uma esposa adorável que vai em busca do seu marido explorador, que acabou se perdendo nas ilhas do Pacífico Sul. Durante essa exploração, o jogador vai enfrentar segredos horríveis e uma infinidade de quebra-cabeças pra gente resolver. O game é exclusivo pra PC, Xbox One e Xbox Series X. Esse aqui nem precisa falar muito, né galera? Afinal de contas, Cyberpunk 2077 já vai fazer aniversário de tanto adiamento, mano. Brincadeiras à parte, o game traz a infame Night City, uma cidade repleta de caos e desordem. E aqui, você vai controlar um mercenário em busca de sobreviver correndo atrás dos seus ideais. Eu fiz um vídeo super completo desse jogo aqui, tá galera? Você pode conferir no link fixado nos comentários. Sendo um dos maiores promissores quando se trata de realidade virtual, Medal of Honor Above and Beyond traz os históricos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial de volta, aquela vanguarda pra uma experiência épica. Aqui, o jogador vai controlar um aliado do serviço oficial de estratégias, com a tarefa de se infiltrar no comando inimigo. Conforme você completa a sua missão pela Europa, você também vai colaborar com a resistência francesa, trabalhando ali pra sabotar as operações nazistas por trás das linhas inimigas. O tão aclamado Destiny 2 já deu seus pontapés iniciais pra chegar na nova geração de consoles também, hein galera? No dia 8 de dezembro, essa sequência de tiro lendária traz confrontos intensos e lugares incríveis com a recente DLC Beyond Light. Destiny 2 continua sendo um dos MMOs mais incríveis do mundo gamer e promete manter essa moral na nova geração de consoles. Em seguida temos Dark Complete Edition, esse jogo é a versão completa do quebra-cabeças premiado da Unfound Games. Dark é um jogo de terror psicológico que conta a história de Lloyd, um menino que se encontra no meio de um pesadelo totalmente lúcido, mas que ele não consegue acordar. Enquanto você explora os cantos mais sombrios do seu subconsciente, Lloyd aprende como sobreviver a esses pesadelos tentando de alguma forma enganar as leis da física e manipular o tecido fluido do mundo dos sonhos. Para finalizar temos Heaven, um RPG baseado sobre o que é o amor. Aqui a gente controla dois jovens totalmente apaixonados ali que decidem fugir para um planeta desconhecido, deixando tudo para trás. E em meio a essa intrigante história, a gente precisa procurar materiais e peças para consertar a nossa nave e deixar ela cada vez mais confortável para que ela possa também servir como um lar. O jogo também tem combates intensos e é jogado em terceira pessoa. Enfim, jovens, finalizamos todas as listas mensais de 2020, hein, mano? E claro, 2021 já está prometendo coisas insanas para a gente jogar. Além desses jogos que eu citei aqui nessa lista, dezembro também vai contar com outros interessantes como NFL 2021, FIFA 21 e vários outros, tá? Gostou do vídeo? Então já senta o tapão aí no like para fortalecer o canal. E se ainda você não se inscreveu, já se inscreve e ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando eu fizer um vídeo novo. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!